Música Hoje Deus me inspirou Mata, sangue, amor Pra que eu fale com o carinho Seu valor Em todas as palavras Tu pode ser A importância Que tu tens o meu e o meu Tu mostra-me O amor que a mim Tu és Música 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 E deve-te dar dor, desejo do Senhor, pra te dar o céu. Mãe, florida, quanta flor, reflete o seu calor, e vai ser bem melhor. Mãe, florida, quanta flor, reflete o seu calor, e vai ser bem melhor. Quantas vezes pude ouvir, que tantas flores põe, onde estão as minhas realizações. E nós estamos escurrando, a luz do céu que lhe dá, o silêncio está a me girar. Mãe, sobrou pra mim, o amor sempre com as pés, mamãe. Mãe, e deve-te dar dor, desejo do Senhor, pra te dar o céu. Mãe, a minha quanta flor, reflete o seu calor, e vai ser bem melhor. Mãe, está sempre comigo, chorando ou sorrindo, és puro exemplo, és puro amor. Mãe, a minha quanta flor, reflete o seu calor, e vai ser bem melhor. Mãe, a minha quanta flor, reflete o seu calor, e vai ser bem melhor. Mãe, a minha quanta flor, e vai ser bem melhor.